A partir desta segunda, na TV Globinho, você vai curtir Hannah Montana, uma gatinha que dá show no palco e leva uma vida cheia de aventuras. Oi pessoal, sou o meu! Tem também Avatar, um corajoso menino guerreiro. Podemos vencer! E tem ainda muita diversão com Bob Esponja e sua turma. Nesta segunda, na sua TV Globinho.